E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa! Galera, hoje é o último dia com o Cruze Alugado, e mano, eu tô saindo aqui de casa agora e eu vou encontrar com a Letícia. Cês tão saudade da Letícia, né? Eu vou encontrar com a Letícia, ela tá num açaí aqui em Londrina aqui, então eu vou lá encontrar com ela. E mano, hoje o vídeo vai ser sensacional, porque eu vou fazer um daily vlog hoje. Vamos filmar aqui pra vocês o que que eu vou fazer durante o meu dia, vai ser bem divertido. E bom, não esquece, você que gosta do daily vlog aqui no canal, deixa o like aí, vamos bater aqui 50 mil likes nesse vídeo, beleza? Então, vamos lá agora, vamos encontrar com a nossa amiga Letícia, que ela tá lá no açaí, e eu acho que lá tem um pastel também. Eu já vou comer um pastel, né mano? Sabe o jeito que é gordo, é foda, beleza? Bom, vamos que vamos, partiu! O que eu tô fazendo aí? Esperando, né? Demorei? Mais ou menos. Tava aqui perto? Tava. E esse saizão aí? Acabou de chegar, quer um pouco? Vou experimentar um pouquinho. É bom? Nossa, maravilhoso, eu amo açaí. É do que? É de açaí? É de açaí com morango. Isso aí dá sono, não dá? Não, que eu saiba. Uma vez eu tomei, eu dormi pra caramba, deu maior sono. Oxi! Eu acho que ele é pesado, não é? Ah, eu não acho, eu sou apaixonada pelo açaí, então sou suspeita em falar. Vou experimentar. Ó. Vamos experimentar esse açaí aqui da Letícia, pra ver se esse negócio é bom. Porque ela fala tanto desse açaí, galera, e mano, eu só tomei uma vez. E nessa única vez que eu tomei, mano, me deu um sono, mas eu dormi, mas eu dormi, vocês não fazem ideia. Então, vamos ver se esse aqui é bom. E aí, o que você achou? Gostoso, fala a verdade. Nossa, é gostoso? Falei. Mas esse aqui é muito doce, por isso que dá sono. Ah, é geladinho, meu. Esse é moranguinho aqui, ó. Oh, uma delícia, eu amo morango. Ó. Bom, não é? Hum. O que? Congelou o dente. Ó, mano, congelou o dente aqui. Dói muito quando congela o dente, quando você bebe alguma coisa gelada, credo. O que você vai fazer? Vou jogar meus sucrilhos. Vem até sucrilhos? Vem. Na verdade, é no meio, né? Mas eu fui burra e pedi os sucrilhos depois. Ou seja, tinha que ter colocado, né? Aham. A coisa é só jogar um leitinho aqui, já dá tudo certo. Leite? Ué, sucrilhos de café da manhã. Joga o leitinho. Ah, dentro do sucrilhos? Aham. Achei que você ia jogar leite dentro do açaí. Não. Vai, come. Eu tenho que ir lá no shopping, vamos lá comigo? Vamos. Vamos ver o quê? Eu tenho que... Gastar, né? Eu tenho que comprar um celular pro meu pai. Ah. Bora? Bora. Ela vai terminar aqui de comer o açaí dela e a gente vai lá no shopping. Ela não sabe se ela come ou se ela tira acesso do Instagram. Você pegou no melhor não, Zulu aqui, entendeu? Concentrado, gente, é a vida. Tá, mas é sério, vou engolir. Tá derretendo, cara. Você vai morrer sem glir. Vai congelar tudo. Vai cair na sua calça que é branca. Você vai ver o que vai virar. Ah, já vai... Já virou, já. Caiu? Não, eu me sujei. Não sei aonde. Aqui no seu celular já caiu, Leã. Aonde? Ali no celular. O que aconteceu aí? Olha isso aqui. Ah, minha mentira. Tô pensando que nas crianças que não sabem. Vai. Põe sua boca. Não come com cuidado, dá nisso. Ah, você foi falar. Olha lá. Será que essa aí mancha? Não sei. Nossa, se manchar, ferrou. É a minha única calça branca que eu gosto. É forte, não gosta, Leã? Nossa, cara. Não acredito. Ai, vamos, vai. Falei que ia sujar. Bom, vamos lá no shopping, então. Chegamos aqui no shopping. Tô perdido aqui no estacionamento. Onde que a gente tá? No estacionamento. No lugar. No shopping. Como que faz pra subir? Pela escada. Rolante. Cadê a escada, Letícia? Lá. Olha lá, tem uma seta lá, ó. Vai ter que seguir aqueles carinhas ali, ó. Vai. E bom, agora eu só quero saber aonde que eu vou achar o celular que eu tô precisando e eu também tô com fome, mano. Porque eu ia comer lá onde que ela tava tomando açaí dela. Quando que o Mike não tá com fome? Eu tô com fome. Eu preciso comer, pô. É que eu não almocei, né? Não, eu almocei, mas tem umas horas já, entendeu? Tem bastante tempo. Eu tô com fome também. Você tá? É, eu sei. E olha que eu tomei o açaí. Então vamos ver se a gente acha esse celular. E, mano, eu tô até mancando aqui, ó. Eu ganho um tênis aí esses tempos. E o tênis eu acho que tá tudo desregulado, mano. Porque meu pé tá doendo. Eu não sei não. Eu acho que é Paraguai o negócio, mano. Só acho. E bom, vamos ver se a gente acha esse celular. E também, pra mim, comer alguma coisa. E você tá com fome, né? Nossa senhora, tem que sustentar aqui os bacon, né? Vou ter que desligar a câmera aqui um pouco. Porque aqui nos shoppings de Londrina não pode filmar dentro do shopping. E já já vem algum segurança embaçar. Então, já eu volto. Pronto, comprei o celular. Agora a gente vai comer. Porque eu tô com fome. E ela também. Então, vamos comer um lanchão. Mano, meu pé tá doendo muito, velho. Tô parecendo um zumbi aqui do The Walking Dead, sabe? Nossa, tô arrastando aqui, mano. Meu Deus. Senhora, manda 370... Nossa senhora, vai rolar. Nossa senhora, vai rolar. Pronto, o celular tá aqui. E agora, vamos comer, né? Tá com fome? Muita fome. Tô, tipo, desesperada. Nossa, eu tô da dieta. Pediu um lanche, é? Pediu um lanche, porque eu tô na dieta, né? Agora eu vou comer. Nossa, tô com fome, hein? Então, vamos comer aqui. E depois a gente vai colocar a prática da Letícia em pilotar na vida real. Ela tirou a carteira, ela pegou a carteira tem pouco tempo. Vamos ver se ela tá manjando da arte da pilotagem. Ai, gente. Sério mesmo? Eu não vou dar conta, não. Mas o carro é automático, vocês viram. Então, tem airbag. Então, tá tudo tranquilo. Agora, vamos terminar de comer aqui. E vamos nessa. Pansou eu comer demais? Nossa senhora, eu tô morrendo. Sério. Tem que pegar minha mutia que linda. Eu não meco. Nossa, é verdade. Malaco, o que eu fiquei esperando? Ah, você espera aqui? Não aguento levantar. Ah, tá mole. O que você tá fazendo, Letícia? Precisa queimar o meu. Hã? Pra queimar o meu. Precisa comer o meu. Mas queimar o meu, que não faz. Gente do céu, a menina tá ficando meio doida. Ficando louca da cabeça, de verdade. Ih, até estragou o negócio. Agora. Acho que parar de frio apósito. Não, vira pela câmera, sabia? Vira pela câmera, foi isso que pararam. Ficando essa marginal aí, ó. Andando. Ah, onde que é que tá o carro? Eu sou boa de memória. Tá lá. É. Ha, ha. Ha, ha. Pronto, gente. Coneu. Ah, agora sim. Tá cheia? Tava até queimando as calorias ali na escada. E... Onde vai agora? Bora, né? É. A gente vai pra casa agora e eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar a Letícia testar o carro. Então, porque ela tirou carteira tem pouco tempo, então a gente vai ver se ela realmente sabe dirigir igual ela fez na autoescola. Acho que eu vou embora. Você passou na autoescola, você tem que saber dirigir. Não, eu passei, mas eu acho que eu vou embora mesmo. Não, vamos. Ó, se aconteceu alguma merda... Relaxa. Tá bom então. O poste é o limite. Eu sou piloto profissional. Hoje eu vou dar uma voltinha de moto pra vocês verem como que eu sou piloto de fuga. Ai meu Deus do céu, eu tenho que te dar a chave, né? Uhum. Não, na verdade você tem que tirar o carro. Por quê? Porque eu não vou conseguir tirar um carro desse tamanho. Você quer que eu tire o carro? Você que tirou a carteira. Tá bom então. Então vai. Tá no seu nome, né? Tá no nome da locadora. Então. Então vai. Ai meu Deus do céu. Ai meu Deus do céu. Bom, na verdade assim, né? Passei aqui, o Mike vai tirar o carro. Porque eu acho que eu não dou conta não. O carro é muito grande e eu não tô acostumada, sabe? Na verdade eu nunca peguei um carro tão grande assim. Mas ela tem uma zera, galera. E ela tá falando que esse carro aqui é grande. Cadê a saída? Acho que é pra cá, hein? Eu também acho. Olha lá, ó. Saída. Ah, mas tá trolando. Tá escrito saída pra todo lado. Pra cá, ó. Saída. Plaquinha bem aqui em cima de você. Aqui, né? É. Fé no parque a saída sai. Agora vai pra cá. Sem atropelar ninguém no shopping, né, Mike? Olha o apito. Saída. O apito do capiroto já começou, galera. Achou! Saída! Agora é a hora que eu tenho que ter coragem na vida. Por quê? Porque ela vai dirigindo. Mas ela tem carteira, então eu acho que ela vai sair bem. Vamos ver, né, mano? Ai meu Deus, vamos ver mesmo. Vai, pula pra cá. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Tá, o que que eu faço? Você já dirigiu o carro automático antes? Não. Só a Mercedes daquela vez. É só você pegar e colocar aqui, ó, no D. Você aperta aqui. Aperta o pé no freio. Tá ligado que não tem embreagem, né? Pior. Aperta o pé no freio, vai. Coloca lá no D. Coloca no D? É. Colocou no D. Solta o freio de mão. E agora é só ir. Deixa eu colocar o meu cinto aqui. Aqui, né? Pode ir, Letícia. Ai, Deus. Ah, entendi. Era só pra testar mesmo, viu, amigo? Fiquei pendurado pelo pescoço aqui no cinto de segurança. Mas era só pra testar mesmo, pra ver se você tava com o cinto mesmo. Nossa, tá mó trânsito ali, ó. Tô com um monte de carro parado. Vai complicar. Vai na boa. Cuidado! Tô dirigindo. Olha ele, ó. Meu Deus, o que esse cara tá fazendo? Matar o coração. Que cara é? O cara do carro ali entrou com tudo. Pô, desse jeito é fácil, né? É automático, passa, acelera. Nossa, é muito fácil. O carro da autoescola era manual, né? Era. A missão é a gente chegar com vida, lá na casa dela. Pra me entregar ela inteira pra mãe dela, né? Só que... Vamos ver o jeito que ela se sai, até a gente chegar lá, né? Tá acelerado, você sentiu o drama. Nossa! Que top. Agora a freia. Eu também amo. Ela vai bater naquele busão. É, até que ela dirige bem. Bom, não vou elogiar muito, né, galera? Porque, sabe, esse negócio de elogiar muito, depois no final, acaba arrumando de cabeça. Então, vamos tranquilo. Não vamos elogiar muito, não. E, bom, a bateria da câmera tá bem curta. Eu vou esperar a gente chegar lá na casa dela pra gente terminar o vídeo, porque senão vai descarregar e vai acabar no meio do rolê aqui e vai ficar sem graça no final do vídeo, né? Então, já eu venho. Chegamos! Chegamos! Na minha casinha, humilde residência. Quero dirigir mais. Vou devolver ele amanhã. Nossa, mas já? Já. Já, faz dois dias que tô com o carro. Tô fudido. Mas sério, é uma delícia de dirigir, né? Ficar assim. É, mais gostoso, mais confortável, né? Nossa, é bom mesmo. E, bom, galera, agora a Letícia vai ficar aqui na casa dela e eu vou pra minha. Minha bateria vai acabar. Então, vamos encerrando esse vídeo por aqui, beleza? Se você gostou, não esquece, deixa o like. Quem não foi inscrito aí no canal, se inscreve, beleza? Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando e até a próxima, hein? É nóis, valeu! Fui! 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 Tchau, tchau.